Olá pessoal, vim aqui na floricultura do meu amigo Beto, na Casa Verde Jardins. Gente, aqui tá tão florido, tem tanta coisa linda. Eu tava aqui conversando com ele, namorando as plantinhas dele. Vou mostrar pra vocês as lindezas que ele tem aqui, gente. Muita coisa bonita. Aqui são as begonhas, né? Gente, eu já falei num vídeo que ele fica no centro de Vila Velha, ao lado do shopping. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Ele tem muito... Hoje ele tá com muita coisa bonita, muita coisa linda, muita samambaia. Samambaias dele estão lindas. Esse aqui é o sedum morganiano. Olha essa variegata, que linda! Essa eu tenho dela, eu acho ela bem difícil pra cultivar. Aqui uma cluse linda. Aqui as orquídeas dele, as orquídeas não, as suculentas dele. Aqui ele tem os coleus. Aqui ele tem uma pálida, as pálidas dele, as gigantes, ó. Tudo com a haste floral. Tá com cliente aqui. Gente, sabe o que eu fiquei de olho? Foi aqui, ó. Olha esse coleus, que lindo! Depois eu pedi meu marido pra pegar pra mim e mostrar pra vocês de perto. Gente, eu quero mostrar pra vocês... As matrizes dele, como que ele cultiva. Aqui tem as orquídeas, ó. As orquídeas, fala enópsis. Olha essa era. Olha a cor dessa orquídea, que linda! Olha essa era, que coisa linda! Aqui ele tem uma samambaia diferente, gente. Olha essa samambaia. Olha que diferente. R$19,00, gente. Olha. Bem diferente. Aí, deixa eu mostrar pra vocês mais coisas aqui. Aqui são as suculentas. Olha o morganiano. Cedumburrito esse, né? Gente, olha como tá cheia essa cuia. Tá R$24,00, ó. Essa cuia de... Esqueci o nome, gente, desse Sedum. Sedum Vudu, né? Esse é o Vudu. Tá muito cheia essa cuia. Tá linda. Aqui ele tem uns vasinhos pequenininhos de R$5,00. Mais... Mais aqui. Aqui ele tem mais vasinhos, ó, de suculentas. Ele tem bastante diversidade. Ele tem diversas espécies, gente. Ó. Aqui ele tem os cactos. Tô vendo ali até uma eufóbia, ó. Ó, R$12,00 esse vasinho aqui, bem cheio. Esse aqui é o cacto amendoim. Aí tem aqui os cactos, assim, estilo bolinha. Aqui na xícara tem... Esse aqui eu não sei se é o colar de lentilha. Aqui o rabo de macaco. Que ele tem aqui as rosas do deserto. Vou passeando no quintal dele pra mostrar pra vocês, gente. As mulherada fica tudo... Olha aqui, gente. As florzinhas, olha. Que coisa linda. Tudo nos vasinhos, assim, de barro. Ó, R$5,00. Nos vasinhos de barro. Ele tem vasinhos também. Isso aí é o mesmo prato que a gelo de cama. Precisa de sol. Ah, gente, isso aqui é uma novidade. É uma peperômia. Ô, Beto, é aquela peperômia que tá... Nossa, isso tá na moda. É da China. Nossa, isso aqui é famosíssimo na internet. É, exatamente. Não sabia que você tinha, não. Isso é raridade. Eu nunca vi por aqui, não. Nunca falta, não. Linda. É, ela é chinesa. Linda. Gente, esse é o Beto. Vocês lembram dele? Tudo bom? Então, eu tô... É a pileia, o nome dela. Pileia. Nossa, gente, eu tô apaixonada. E eu vou mostrar pra vocês o cultivo lá atrás, gente. Das matrizes, das epícias dele. Que eu fiquei apaixonada. Ele tem da flor amarela. Olha aqui os cajazinhos. Tudo pequenininho, dando cajá. Pé de limão, dando limão. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Aqui, ó. Tudo dando limão. Aqui é a cerola. Eu vou lá atrás pra mostrar pra vocês aonde que ele coloca as plantinhas pra mantê-las. Bem verdinha. Porque ele tem um espaço verde no centro de Vila Velha, gente. No meio da cidade, ele tem um espaço verde. Eu tô vendo aqui, ó. Ele tava fazendo um terrário aqui. Ah, deixa eu mostrar um outro diferente que eu vi. Tem muito verde aqui, gente. Eu vi um terrário aqui, gente. É super diferente. Cadê aquele terrário, meu amor? Que eu falei assim, essa aqui é diferente. É essa aqui, ó. Olha esse terrário. Que coisa mais linda. Olha essa aqui. Não sei. Essa aqui parece uma pileia, não sei. Tá lindo, gente. Aí tem muitas roseirinhas. Sete reais as rosinhas, gente. As mini rosas, ó. Várias cores. Essa tá com uma cor linda, né? Nossa, essa aqui também tá linda. Por isso que agora eu tô cantando arroz. Eu sou apaixonada. Vou mostrar pra vocês ali, gente. Olha as eras. Aonde que ele cultiva as matrizes dele, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha.